O que está faltando ao Grêmio para resolver de vez o problema com o Douglas Costa? Habilidade, competência ou coragem? A gente vai falar sobre isso neste meu vídeo, que tem a força da KTO, é a minha casa de apostas, está a um cliquezinho de ser a sua, tem link lá no primeiro comentário deste vídeo, clica lá, preenche um cadastro muito rápido, coloca como cupom promocional MENEGUETE e tu vai ganhar 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Tem muita coisa legal, não é porque o futebol brasileiro está de férias, tem muitos jogos legais, algumas zebrinhas interessantes e outras tantas alternativas para tu te divertir e ganhar uma graninha na KTO. A KTO também tem um atendimento diferenciado aos seus clientes. Se inscrevam lá, cupom promocional MENEGUETE. Eu estou rodando a vinheta e na volta a gente fala deste milhão de problemas que representa Douglas Costa para o Grêmio. Chega, gente. O Grêmio tem que dar um basta nesta relação. Esta relação não foi saudável. A relação custo-benefício é horrível. O Douglas Costa ganha no Grêmio de salário 800 mil reais por mês. Com os gatilhos, passa de um milhão. Ao longo de toda a temporada, desde que desembarcou em maio, nunca foi o jogador que se espera. 35 minutos contra o Flamengo num jogo na arena, até ele sentir uma lesão muscular. E nada mais do que isso. Lampejos, um ou outro momento. E eu nem critico o Douglas Costa dentro de campo por falta de entrega, de dedicação. A minha crítica de falta de entrega é fora de campo. Ele não mostrou envolvimento com o Grêmio ao longo desta temporada. Férias, casamento, lua de mel, em momentos inapropriados. Em momentos que escancararam que o seu grêmismo era até então apenas de rede social. E eu digo era porque teve um momento no final da temporada em que ele apagou todas as fotos em que estava com a camisa do Grêmio. Agora está revendo isso e é normal que o faça. Quando o Douglas Costa chega às vésperas do último jogo, numa terça-feira, pede folga para o Denis Abraão para ir terça-feira celebrar o seu casamento e voltar na quarta pela manhã. O Grêmio tinha um jogo decisivo, derradeiro, contra o Atlético Mineiro. Ali, na minha opinião, ele deveria ter encerrado esta sua segunda passagem pelo clube. Eu sei que ele é gremista, que ele tem um envolvimento sentimental com o Grêmio, mas ele não conseguiu reproduzir isso nem dentro e nem fora de campo. Deu. Chega. O Grêmio tem que dar um basta nisso. Nem que seja estressar a relação. O que é estressar a relação? É chamar o jogador e dizer Douglas, você não tem ambiente para jogar aqui. E outra coisa, a tua relação custo-benefício não foi boa. Além disso, o Grêmio foi rebaixado também com a tua participação. Não por tua responsabilidade, mas com a tua participação. Tu era o nosso maior investimento, a nossa maior aposta. De um Grêmio mais competitivo. Não deu certo. Não temos dinheiro para bancar. Com um time na segunda divisão, um jogador de um milhão de reais por mês. É simples. É esta conversa. E que aí se vá discutir o contrato. Que ele aceite uma negociação, como já surgiu, interesse do Atlético Mineiro, interesse do São Paulo, interesse do mercado árabe. O Grêmio tem que ter esta conversa madura, franca, aberta, direta com o jogador. Não tem espaço para ti aqui. Agora o presidente Bousan deu entrevistas dizendo que o Douglas Costa pediu para ficar e nós queremos que ele fique. Ou isto é uma manobra de tentar valorizar o jogador para que algum clube possa ser atraído por isso e venha buscar o Douglas Costa, o que seria um tiro certeiro. Ou o Grêmio está se enganando mais uma vez, achando que vai recuperar o jogador. O Douglas Costa, dentro do vestiário do Grêmio, não fará bem. Por todos os seus atos fora de campo, por tudo que lhe custa, a relação salarial, que isso pega mal perante os outros jogadores, isso não é saudável. O Grêmio começou a ajeitar o seu vestiário. O Grêmio começou a tirar os jogadores que não estavam de corpo e alma entregues a este momento de dificuldade que foi vivido na temporada de 2021. Fez isso de forma assertiva. Acabou dando uma segunda oportunidade para o Diego Souza. Vá lá, tudo bem. Se estiver em forma, o que não esteve em toda a temporada poderá dar certo. Tenha as ferramentas para dar certo. A questão do Diego Souza é entrar em forma. Porque ele vinha jogando no máximo 50 minutos. 5, 10, no máximo 15 minutos do segundo tempo. Estava com a língua no pescoço, mortinho de cansado. E o Grêmio, o treinador que estivesse lá, era obrigado a substituí-lo. Está bem. O Grêmio deu um perdão a ele. Vem para cá. Não conseguiu achar um outro jogador. Não teve competência para achar um outro centroavante no mercado. Que se aposta em Diego Souza. Acho que se conseguir colocá-lo em forma. Repito. O que não foi feito em 2021, dará uma boa resposta na Série B. Mais um ano para o Diego Souza. Está um ano mais velho. Se espera que um ano mais maduro para contribuir com o time, estando bem condicionado fisicamente. Este perdão se aceita. Mas para o Douglas Costa, depois de tudo que aconteceu na temporada passada, com uma relação custo-benefício terrível para os cofres do clube, uma relação danosa com o tchauzinho que ele deu depois do gol contra o Atlético Mineiro, não há ambiente para esse jogador. O Grêmio, mais do que competência, mais do que habilidade, tem que ter coragem para encerrar este negócio. Nem que tenha que pagar o salário do jogador para que ele fique parado. O que eu acho não será bom nem para o Douglas Costa e nem para o seu staff. Deu de Douglas Costa. A sua temporada no Grêmio deveria ter se encerrado depois do jogo contra o Atlético Mineiro. É inaceitável que os dirigentes do Grêmio cogitem a sua permanência. Se inscrevam aqui no canal do Menegas, ativem as notificações, valendo o like. Todo mundo muito bem-vindo nos comentários. Tem o sininho ali para ativar as notificações. E, é claro, agora todo mundo na KTO tem link lá no primeiro comentário deste vídeo para a tua inscrição, que é uma baita casa de apostas. Utilizem o cupom promocional MENEGETE, que entrega a todos vocês 20% de bônus em cima do primeiro depósito. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.